Eu nasci naquela serra Meu ranchinho é de taquara Amarrado nesse pó Quando a tarde é noite clara Só se escuta o chororó Piando naquelas funas Lá pra que ele escafundou Ela mudei pra cidade Hoje estou morando aqui Mas tenho muita saudade Lá do rancho onde eu nasci Mas o que vamos fazer Minha sorte eu vou cumprir Meu destino é cantar Canto quase todo dia Canto pra me disfarçar Quase só de autoria Vou deixar da minha viola Quando a morte vier um dia Quase só de autoria